O Ministério da Justiça promove a partir de hoje a 15ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. E uma das principais ações está ocorrendo aqui na rodoviária em Brasília com distribuição de informativos de prevenção ao uso de drogas. Também foi montado um consultório de rua para que técnicos de saúde possam atender a população em situação de vulnerabilidade. De Brasília, Maraquenup.